Música Maria Alcâterri apela para o governo Atulabelle continua a criar conflito entre poder interorgânico. Secretário-Geral Partido Fretilin Maria Alcâterri apela para o governo Atulabelle continua a criar conflito entre poder interorgânico. Também o estado de Timor-Leste existe órgão soberano hat, não cada órgão que houve competência rasa. Nenhum, Maria Alcâterri apela para o governo Atulabelle continua a criar conflito entre interorgânico e os seus rãs. Declaração, Maria Alcâterri apela para o governo Atulabelle participa em debate final global proposta orçamento geral do estado em Rioro-Rondresenha e a Quartana e o Parlamento Nasional. Um tempo imperador e senão não é um selo. Agora, a aula fica até que, e trabalha até a tua saia imperador. A aula fica, a tua saia imperador não é fácil. Mas, tempo imperador e senão não é um selo. Tempo agora não é um selo. Estado de Direito Democrático é Estado de Direito Democrático. A aula fica, a minha mãe é condenada pela condenada. Não é um selo, não é um tribunal. Não é um tribunal, não é um tratamento. O presidente foi indulto. Mas, o presidente foi indulto. Mas, o presidente foi indulto para ter que trocar o tribunal. Mas, o presidente foi indulto para ter que trocar o tribunal. Mas, o presidente foi indulto para ter que trocar o tribunal. Mas, o presidente foi indulto para ter que trocar o tribunal.